Pessoal, essa aqui é a câmera nova Instax Mini 11 que trouxe aqui no canal pra vocês, família. Espero que vocês gostem. Então, vamos conversar um pouco sobre essa câmera daqui no dia de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, tamo junto. Obrigado, pessoal, por bater os meus inscritos. Então, bora lá compartilhar essa câmera aqui pra vocês, pessoal. Beleza? Salve, família. Aqui é o gringo trazendo um vídeo novamente pra vocês, pessoal. Tudo certo com vocês. Tudo certo, família. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu aqui no canal do gringo pra bater os meus inscritos, pessoal. De algum momento que a gente bateu os meus inscritos, pessoal. Mas, o dia de hoje, pessoal, eu quero falar sobre a minha câmera nova que eu vou trazer aqui no canal e compartilhar muitas aventuras com ela, pessoal. Tamo falando sobre a Instax Mini 11 que é essa aqui, pessoal. Essa aqui é a câmera Instax Mini 11. Se realmente vale a pena comprar uma câmera dessa aqui, então o gringo vai falar tudo sobre essa câmera. pra vocês, pessoal. Beleza? Família, já tirei da caixinha e ela é desse tamanho assim, família. É um tamanho normal de uma câmera. Um peso legal, não pesa realmente bastante. Sempre estou levando na mochila com ela, pessoal. É fácil de carregar e ela já vem com acessórios. Beleza, família? Como ligamos essa câmera daqui? Só clicar esse botão. Assim, ó. Pum. Ela tem uma luz vermelha ali. Quando ela indica que está piscando, significa que ainda não pode tirar foto da família. Beleza? Quando ela está pronta pra tirar foto, ela fica assim. Deixa eu te trilhar. Essa aqui, pessoal, é um espelho onde você pode fazer selfie com ela. Já ela está pronta já pra tirar uma foto. Só que não vou fazer foto porque já tenho mostras aqui pra vocês. Pra desligar ela, pessoal, é assim, ó. Ligamos. E pra desligar é só puxar pra dentro. Assim. Rapidinho. Família, as fotos dela são assim. Essa aqui é uma foto que tirei de noite. Uma foto dos prédios de banhar em Camoril. E essa aqui é uma foto de uma mulher com seu cachorro. Também tirei de noite, pessoal. Olha a qualidade da imagem. Isso que foi de noite, família. Pensa. De noite. Tirei uma foto muito legal, pessoal. Qual que foi minha experiência com ela? Família, como eu trabalho com fotografias, pensei em comprar uma câmera dessas aqui pra fazer foto na rua pra os turistas. Realmente pra vender cada foto delas. Por motivo que cada foto é caro, família. As fotos delas vem assim. É numa caixinha. Aqui dentro tem 10 filmes. Beleza, família? Cada filme desse aqui tá valendo como 4 reais, pessoal. Beleza? Eu acabei comprando do Mercado Livre e paguei 78, 20 filmes. Ela vem assim, pessoal. Assim. Essa aqui é a caixinha. Beleza? Comprei do Mercado Livre. Podem ver que 20 filmes. Beleza, família? Então. Meu motivo de comprar ela foi por trabalho, família. Beleza? Como eu gosto de fazer fotos, pensei em comprar uma câmera dessa aqui pra os turistas e fazer foto na rua. Cada foto dela eu consigo vender por apenas 15, 10 reais. Um valor legal, um valor fácil. E a maioria dos turistas gosta. Por motivo. Que uma foto assim, pessoal, pensa. Uma foto desse tamanho, olha como ela é. Mano, essa aqui cabe na tua carteira. Tu consiga levar na capinha do celular um momento especial que vocês conseguem guardar na sua vida, família. Então, foi o motivo que eu acabei comprando a Instax Mini 11. Essa aqui é uma câmera, pessoal, que ela faz tudo por si, mano. Tu não precisa estar programando. Tu não precisa estar focando. Porque ela somente na hora de ligar, ela já está pronta pra fazer as fotos. Falei, pessoal? Beleza? Então, o que eu sempre recomendo pra vocês. Na hora que tu clicar o botão, ela vai sair o flash. Pum, disparou o flash. Ela começa a processar a foto e começa a imprimir. Mas sempre recomendo pra vocês, quando vai fazer uma foto, faça durante o dia, pessoal. Que saia a foto mais legal ainda pra captar aqueles cores bem bonitos. Porque de noite, a capacidade é muito fraca, realmente. Família, beleza? Então, a Instax Mini 11, pra minha experiência como fotógrafo, que sempre gosto de fazer várias fotos. A Instax Mini 11 é uma câmera legal. Uma câmera realmente com um preço acessível de... Acho que paguei ela R$ 450, pessoal, beleza? Mas, através do mercado livre, tu acha por preço mais barato. Acho que R$ 320, mais ou menos por ali. Talvez na Amazon, Alibaba, esteja um pouco mais barato. Então, família, logo vou fazer um vídeo mostrando pra vocês de como que eu faço fotos na rua com essa câmera daqui pra os turistas da cidade de Banheiro Camboriú, família, beleza? Família, já comprei duas caixas de fotografias por R$ 78,00 cada uma, beleza, família? E já vendi quase todas elas, porque quando o dia aqui tá muito bom, tem muito turista, família. Eu consigo fazer mais de 10 fotos fáceis na rua. Então, família, só fazendo fotografias assim, ó. O pessoal gosta muito realmente, pessoal, porque é uma foto fofa, sabe? Uma foto que tem um marco branco bonito, que tu consiga colocar um texto ou adapta ainda nesse marquinho aqui, beleza, família? Então, no próximo vídeo, quando tenha tempo pra fazer pra vocês, vou explicar minha experiência de como vender fotos na rua com uma câmera dessas daqui. Se você não é aquela pessoa que quer fazer fotografias pra vender, eu recomendo muito bem também essa câmera daqui pra guardar momentos especiais na tua vida e fazer um álbum de seus amigos, momentos especiais com a família, inclusive pra você mesmo. Então, essa aqui é uma câmera, pessoal, que funciona com pilha, beleza? Ela tem um contador aqui atrás, aqui, ó, esses números ali. Quando tu colocar os filmes, 10 filmes aqui dentro, cada foto que tu tirar, ela vai descontando. Quando ela chega em 0, significa que já não tem mais filme e chegou o momento de trocar e colocar um filme novo, beleza, pessoal? É uma câmera muito legal, realmente, fácil de levar. Eu sempre estou levando na mochila, não pesa nada, família. Então, essa aqui, ela já vem junto, os acessórios, por exemplo, pra queda, beleza, família? Então, é uma câmera legal, realmente, e sempre é bom fazer fotos durante o dia, pessoal. Porque durante o dia é muito legal, família. Porque de noite, não tive muita experiência boa de noite, família, por causa que ela não capta muito bem os cores, beleza? Já fiz fotos durante a noite, pessoal, e não gostei realmente muito. Por exemplo, essas fotos aqui, ó, dessa mulher aqui, foi de noite. Mas, essa foto daqui saiu muito bem, captou os cores, bem bonito e tudo, por causa que tinha muita luz nesse lugar. Mas, se tu vai, por exemplo, lugar que tem pouca luz, essa câmera aqui não é muito legal fazer fotos de noite. Durante o dia, pessoal, ótimo, sem parar, realmente. E cada foto, na hora da que ela imprimiu, demora mais ou menos a dois minutos pra ela ficar bem legal aquelas fotos, beleza, família? Então, é uma câmera toque demais pra você comprar e guardar momentos especiais com seus amigos, sua família. Uma câmera que realmente vale a pena se tu gosta de fazer fotos e mais se tu quer fazer uma renda extra na tua vida, por exemplo. Cara, se tu gosta de fazer fotografia, mano, compra uma câmera de essa, pessoal, e começa a vender foto na rua, pessoal. É uma câmera muito, muito boa, realmente. Então, no próximo vídeo, pessoal, vou mostrar pra vocês de como fazer dinheiro somente com essa câmera daqui fazendo foto, pessoal, beleza? Espero que vocês hajam gostado desse vídeo aqui. Então, podem deixar alguns comentários sobre a Instax Mini 11, se faltou explicar alguma coisa sobre ela. Eu trouxe essa experiência pra vocês, realmente, se ela é boa. Eu gostei muito da Instax Mini 11, uma câmera muito boa. Acho que o último modelo que saiu no mercado foi a Instax Mini 11. E, pessoal, espero que vocês hajam gostado desse vídeo. E na próxima, vou explicar pra vocês de como que eu vendo foto na rua com essa câmera daqui, beleza, família? Tamo junto. Se inscreve no canal, família, pra seguir crescendo, aumentando cada vez mais os números. Pessoal, tamo junto aí. Por causa que eu estou trabalhando bastante, pessoal. Eu não tenho muito tempo pra fazer vídeo pra vocês. Então, cada vez que eu tenha tempo, realmente, eu vou trazer vídeo aqui no canal, beleza, família? Então, essa câmera daqui, pessoal, é bom demais pra vocês comprar e guardar momentos na sua vida com essa câmera aqui, beleza, família? Tamo junto. Se inscreva aí no canal do Gringo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.